Pode alumínio, pode alumínio Tá focando certo? É bonito ela É bonito assim Tem uns carinhos ali interessados Na bicicleta Você vai no Chevrolet No Chevrolet é baile É baile Não, pra vender Vai fazer um rec, rec, rec Tá Chega ali Aí o povo vai lá pra comprar um carro Mandar, leva a bicicleta E... Tá gostando do carro? Tô Tô bacanquinha Eu já tô mais acima da minha idade Ele andou com um absurdo Eu sabia que tinha que ser isso Era 3 mil reais a mais pela bunda? 3 mil reais Tava sentado Aonde ele se foi em pé E apoiou o ônibus Ele aí foi morto Ah, aperteu Não, não é grande Não, eu também Internamente é bom do cheiro É igual do que faz tudo O meu tem que ir atrás Não 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 tem que ir atrás É aquele... Caurinho 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 Obrigado. 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 Contem se ele passou... Só o Laurinho aqui pode, é? É normal, é, esse é o padrinho, o seu lindo aí, que tá ligado. Qual é, lindo? É lá. O que é que tem? O padrinho é o Major e a Irmã de Rita. Sussur. Avião, vamos lá brincar no quarto de Aviãozinho, vai. Olha isso, é uma coisa estranha. Não bate em janeiro, não? Não, vou batistar em janeiro lá na fazenda. Vai, 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 vai. Não. Chicago? Uh. Chicago? Uh, quesun éconec place? Vocês nunca estão sangrando, mas ela segue nesse formato. Que garante exame. É igual? Ou é meu? — Deus nos alemão. — Amém. É meu. É mel, é mel, é mel. Fala. 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 O que é isso?